Lá, chegou ali da catunda. E coloca-se tudo pronto para a partida, o sexto paro do programa. Talvez agora. Atenção! Foi dada a partida para o sexto paro do programa. Largou com atraso a fotocopy, player de sobrou para a última colocação. Avança a chapelei, toma a ponta, vai livrando o meio corpo de vantagem, quase um corpo inteiro. Parábola aparece em segundo, querido olímpico em terceiro, Sovranã vai na quarta colocação. Leda Catunda vai emparelhada com a Lassorella na luta pela quinta. Depois vão longe, fotocopy, imbatível Acton. Vão entrando pela grande curva, vão da primeira para a segunda metade da grande curva. A ponteira chapelei mantém dois corpos de vantagem, Parábola em segundo. Querido olímpico em terceiro, capiça de vantagem em quarto, lá por fora Sovranã. Leda Catunda em quinto, Lassorella em sexto. Vão se aproximando da curva de chegada, Plédio em último longe. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Chapelei tem cabeça e pescoço de vantagem, Parábola avança por fora. Querido olímpico, vem lutando com Leda Catunda pela terceira colocação. Leda Catunda ficou no caixote. Cruzar a seta dos 300 do vencedor, a Parábola tem cabeça e pescoço. Querido olímpico, avança forte por fora e tenta a primeira. Querido olímpico, vai sacando vantagem. Cabeça e pescoço Sovran avança por fora na luta pela terceira colocação. Na ponta, querido olímpico, Lassorella cá por fora tenta a terceira e vem lutar pela segunda colocação. Firme na ponta, querido olímpico, avança cá por fora. Sovranã tomou a segunda, cruzam a faixa final. Querido olímpico, Sovranã, Parábola ou imbatível Acton ou Lassorella até as demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos a vitória da três, querida olímpica. Vamos aguardar o placar.